Então vamos lá, finalmente, finalmente consegui o desafio de vencer 75 jogos, ganhamos cartinhas especiais, agora vamos para a abertura de cartas aqui, tenho 384 e tem o suborno, eu queria ganhar a famasca, vamos ver o que vai dar, vamos abrir uma entrega comum, só para aquecer, vai que dá sorte, não dá sorte nada, então vamos para a entrega rara, só o melhor para os melhores, tudo item de personagem que eu não uso, vamos para o próximo, espectro e a dread, também tudo item que eu não uso, parece que ele sorteia só os itens que você não usa, ai ai, vamos nós, essa arma ali eu nunca usei essa dread, muito bom, gesto do Profit, o brm até uso ela, mas cara, é incrível, só vem coisa que você não usa, tipo o Profit que eu uso, eu nunca usei, parece que ele sorteia só os itens que você não tem, uma dessas seria bem útil, bem útil para jogar fora, gesto do ruim, que bosta hein, gesto do raper, que eu nunca usei, camu para p06, que eu nunca usei, só vem coisa que não presta cara, é incrível, corpo da raper, que eu nunca usei, essa camu, do man of war, corpo da raper, que eu nunca usei, essa camu do man of war, para dracon, que eu nunca usei, a shiva eu até uso, mas olha a camuflagem que vem, e o gesto da battery que eu já tenho, esse gesto, que coisa cara, vou pegar uma da comum só para ver, só para ver, isso não deveria acontecer, mais uma da comum, ah, desempregou por hoje, mas cara, só vem bosta nesse negócio, meu deus, é só coisa, que você não pode usar, para arma que você não usa, para jogador especial que você não usa, é uma grande bosta, ter um silenciador diferenciado, arma que é bom ou nada, de novo, a battery e a barça, e outra camuflagem para a shiva, muda a p6, alta cadência, vamos lá, tenho que catalogar isso, antes de sair distribuindo, até que enfim, essa aqui, até que, até que está massa, essa aqui eu estou usando a battery, tem uma da cabeça, cabelo roxo, que é a cor que eu curto, embelema, embelema, olhar desviado, como que faz embelema, só para ver, tem 96 cartinhas ainda, vamos lá, vamos lá, sempre tento ter o melhor para você, você sabe, corpo da ultrider, essa aqui está massa, vamos equipar, corpo da ultrider, dragão de cômodo, dragão de cômodo, cartão de visitas, esse aqui é bom em, comodo né, esse aqui me lembra o far cry, que tinha esse bicho lazarento, vamos para a próxima, vamos para a próxima, meu deus, vou correr um erro, vejamos o que temos, erro cara, camuflagem da VMP, se bem que para VMP, eu já tenho uma outra, camuflagem bem mais legal, sai arminha, sai arminha, camuda, black cell, eu não posso equipar, por que que eu não posso equipar black cell, eu não sei né, eu ganhei 20 chave de bônus, ao menos da chave de bônus né, quando abre por S, tema do corpo da ultrider, se bem que aquele outro, não gostei mais, o outro eu gostei mais, mas, acabou, acabou, vamos queimar duplicatas, beleza, temos 31, será que eu pego, 3 comuns, ou uma rara, vamos pegar uma rara, vai que dá bônus, eu vou vencer mesmo assim, sapo flecha venenosa, sapo flecha, ganhamos 10 cartinhas, então com essas 10 cartinhas, vamos pegar uma dessas, cara, nunca vi, não vi tanto repetido, essa gabarcia da battle, vamos queimar duplicata, feio e feito, mas acho que não vai dar, muita coisa né, é, só uma, bom, até agora não conseguimos nenhuma arma né, uma arma, pacotes, suplementos usados, vamos ver, olha a arma que vamos ver, olha a arma que vamos ver, a garande, só o melhor para os melhores, eu queria afamar, eu queria afamar, que foda, bom, veio a garande né, mas eu queria afamar, vamos para o próximo, vamos para o próximo, vamos para o próximo, ah, é melhor do que você, é isso mesmo, você me ouviu, tem 10 desses, hum, vamos ver, vamos ver, chamo da gorgon, provocação da reprida nova, gesto do third break, tá, ah, e ganha criptografia bônus, legal, legal, vamos para o próximo pacote, próximo pacote, vem, coisa boa, tem o que catalogar isso, antes de sair distribuindo, e agora começou a vir esse fire break ameaçar, esse corpo da espectra é legal né, tem que eu não usar, cabeça, cabeça do ruim, tá, vamos para o próximo, vamos para o próximo, camu, camu, armas que eu nunca usei, cartão de visita, quebra de braço, chave de braço, eu não curti esse cartão, bom que ganha, ganha chave bônus, pelo menos, e aí, silenciador, curtir o botacuda, que acho que eu já tenho, gesto do oxy rider, eu já tenho isso ai, boa, corpo do fire break, 1, 1, 1, 1, 1, 1, é, se eu pegar o vesper, eu até uso essa camuflada, vamos lá, vamos lá, vou encher o boss aqui, vai que dá liga, vai que dá liga, um problema, um problema, um problema de pizza, um problema de pizza, um problema de pizza, um problema de pizza, fica bom, coronha para dread, fire break ameaçar de novo, vai que tá bom, uma coisa parecida, ah vamos, isso te deixou bem contente não? Vai filhão, vai filhão, K.R.M. Mira Lazy, vai que39... não há mais entregas desse objeto, acabou, acabou, vamos queimar duplicatas, Acumulam muitos desses e as pessoas percebem as perigosas Temos 80 chaves e agora? E agora? Comum ou rara? Vamos pegar uma rara Quero ver que isso é tanto quanto você Só uma mitada de açúcar para fazer eles voltarem. Vou pegar mais uma Isso é uma parada descolada bem ali Será que tento mais uma aqui? Vamos tentar mais uma aqui Boa! Muito boa! Muito boa! Muito legal E vamos para a ultima Padrão Padrão 0 a meio Padrão 0 a meio E é... daqui não deu mais nada Ganhamos só a Garam então Ganhamos a Garam, ganhamos a Garam E queimamos todas as cartas Deixa eu explicar O que que tem no Mercado Negro agora? Chaves podem ser trocadas por bens e serviços Sem cripto, sem produto Será que não tem mais desafio para fazer? Será que não tem mais desafio para fazer? Será que não tem mais desafio para fazer? Ficou da hora a nossa Débora Ficou charmosa Muito bem! Valeu, valeu! E aí Está feita a parada Até mais!